Todos que nos acompanham pelo youtube.com.br Para curtir o nosso vídeo, não esquece de dar like, tá bom? É só deixar esse joinha que tem aqui embaixo, aperta ele, é bastante importante Porque daí a própria plataforma do YouTube Acaba sugerindo o nosso vídeo, o nosso conteúdo Para as pessoas que estejam ali passeando, navegando pelo portal Então curtam o nosso vídeo, é bastante importante, tá bom? E claro, você pode se inscrever na nossa página A gente está com 713 mil inscritos Se inscreva aqui também, se junte a essa comunidade da TVT no YouTube E você pode se tornar membro Daí você faz uma contribuição simbólica São R$ 7,99 para ajudar a TVT e a Rádio Brasil Atual Esse projeto de democratização da comunicação Se inscreva, se torne membro E curta o nosso vídeo aqui no youtube.com.br Deixa eu já chamar a Luiz Anin, jornalista cultural, crítico de cinema Com quem a gente conversa às cestas É sempre nosso espaço para falar um pouquinho sobre cultura Oi Anin, como você está? Tudo bem? Tudo talente, e você? Tudo certo também Com o Zanin, eu costumo sempre ter ótimas notícias para comentar Estreias de filme Mas esse ano tem sido marcado também por essas notícias tristes A gente já comentou algumas perdas importantes E hoje a gente teve a perda do Sérgio Mambert Ator, diretor, político, super engajado Sempre lutando pela democracia Por políticas públicas Para a cultura Enfim, uma pessoa importante Eu queria que você falasse um pouco sobre ele Para a gente fazer uma homenagem aqui Falar sobre o quanto ele marcou realmente a história aqui do nosso país O Sérgio Mambert foi uma pessoa bastante excepcional Uma trajetória muito rica em vários campos de atuação Naturalmente Que a presença dele na televisão acabou marcando ele junto ao grande público De uma forma assim muito forte Então ele fez um personagem chamado Tio Vitor Na série Castelo Ratingbum, da TV Cultura Que era visto por todas as crianças E pelos pais das crianças Isso tornou ele muito famoso Depois esse mesmo personagem Voltou com ele mesmo Quando essa série virou um filme de cinema mesmo Dirigido pelo Carl Hamburger Muitos anos depois Então ficou muito marcado isso aí Mas o Sérgio tem uma carreira bastante extensa No teatro ele participou de mais de 80 peças Desde o início dos anos 60 No cinema também uma carreira assim Participou de cerca de 40 filmes E na televisão participou de várias novelas e tudo mais Então foi uma pessoa muito marcante E ele tinha um carisma, viu, Thalita? Muito especial Pela simplicidade dele Ele era muito famoso E ele atendia todo mundo muito bem Eu pude testemunhar isso aí Porque o Sérgio Era cinéfilo Então eu encontrava muito o Sérgio Nas sessões de cinema Em São Paulo Ele vivia em cinema Ele mesmo dizia que ele via Cerca de 400 filmes por ano Quer dizer, mais ou menos o que eu vejo também Quer dizer, cinéfilo Então a gente se esbarrava muito E a gente conversava muito Muitas vezes ele estava com o filho dele Que é o Duda Mambert Que é ator como ele também E era uma presença sempre muito agradável A gente ficava no salão de cinema E ia tomar um café E as pessoas reconheciam ele E se aproximavam E pediam essa forma moderna do autógrafo Que caiu em Jesus Que ia tirar uma selfie Com um ator famoso E ele se prestava aquilo com uma paciência Com uma graça Tratava bem as pessoas Perguntava o nome e tal E não era nada fingido Era porque realmente ele gostava das pessoas E o personagem que o marcou Não era um fardo para ele Era uma marca que ele levava assim Com muito gosto Ele era muito grato a esse personagem Então ele teve essa carreira Muito diversificada em cinema No cinema que eu me lembro Eu posso estar enganado Eu fiz uma pesquisa muito rápida Mas eu não me lembro de nenhum papel Assim de protagonista Nos filmes dos quais ele participou Mas a presença dele era tão marcante Ele roubava No jargão teatral Ele roubava tanto as cenas Em que ele entrava Que se tornam absolutamente marcantes Esses personagens Por exemplo O pessoal que curte cinema brasileiro Sabe que o Bandido da Luz Vermelha Do Rogério Sganzella É um dos maiores filmes Da história do cinema brasileiro Ele marcou um movimento Chamado de cinema marginal É um filme de 1968 E o Mambécio tem uma pequena participação Nesse filme Ele entra Ele é um rapaz gay Que chama um táxi E começa a conversar alucinadamente A falar com o motorista O motorista é o próprio bandido Da Luz Vermelha Que é interpretado pelo Paulo Vilaça E é uma cena muito engraçada Muito humorística Muito inspirada E uma vez ele conversando com a gente Ele contou Que aquilo não estava nada escrito no roteiro Que o Rogério chegou para ele O Rogério Sganzella O diretor do filme Chegou para ele E falou Entra na cena O táxi vai abrir Você chega lá E você faz o que você bem quiser E fala o que você bem quiser Então foi tudo na base do improviso De um ator Absolutamente genial Tirando isso A gente tem que lembrar Do Mambert político Que sempre foi um homem de esquerda Foi um homem que participou Em grandes montagens teatrais Como eu tive a oportunidade de ver Por exemplo O balcão do Jean Genet Que adaptava a peça do autor francês Para a realidade brasileira da época Que era a ditadura militar Então ele tem participações extremamente Marcantes no teatro E no teatro engajado politicamente Ele tinha uma casa Mais tarde ele comprou uma casa Lá no Bixiga Lá perto do teatro Routo Escobar E era um sobrado E ele acolhia todos os artistas Que estavam sendo perseguidos Ele tem toda essa história de resistência Ele contava com humor Uma história triste O pessoal da peça Roda Viva Que tinha sido agredida Pelas milícias de extrema direita O CCC Comando de Caixas Comunistas As pessoas ficaram muito machucadas E ele acolheu esses atores Na casa dele Ele dizia Minha casa virou uma verdadeira enfermaria Virou um hospital Porque eles estavam machucados E a gente cuidava deles Então ele tem todas essas histórias E ele foi chamado a colaborar Nos governos progressistas brasileiros Ele trabalhou em vários cargos Ligados à área cultural Nos dois governos Lula Sob o comando do ministro da cultura Que se chamava Gilberto Gil Só anoto a pé de página Vamos marcar esse ponto O Brasil já teve um ministro da cultura Chamado Gilberto Gil Nada menos Se vocês quiserem fazer uma comparação Também é permitido E o Gilberto Gil Como grande gestor Sabe o que faz um grande gestor? Um grande presidente Um grande gestor? Ele chama a gente boa Gestor medíocre Tem medo de ficar à sombra Então chama a gente Que é pior do que eles E gestor bom Chama a gente boa Porque não tem medo De ser ofuscado Então o Gil Chamou gente da melhor qualidade Do setor artístico Chamou o Orlando Senna Para cuidar da parte de cinema E chamou o Mamberto O Mamberto ocupou vários cargos Ao longo da gestão do Gilberto Gil Sendo inclusive presidente da Funarte Naquele prédio que hoje estão querendo vender lá Ele é um prédio maravilhoso Do Rio de Janeiro Então é toda uma trajetória Ele foi fundador do PT Fundador do Partido dos Trabalhadores Amigo pessoal do Lula O presidente Lula hoje fez uma declaração Lamentando a morte Contando de como eles eram amigos E tudo mais Do respeito que havia Muito Que havia entre os dois Então é uma pessoa absolutamente marcante Em vários campos Da atividade no Brasil Quer dizer Televisão, cinema, teatro E gestão de política cultural Ele deixa A gente lamenta demais a morte dele Eu o tinha como um amigo pessoal Ficava contentíssimo Quando encontrava o Mamberto Para a gente jogar um pouquinho de conversa fora Como a gente falava E eu não vou mais encontrar esse amigão Nas idas ao cinema Mas eu sei Que ele deixa Um tremendo legado Para nós brasileiros Uma inspiração Para quando a gente tiver que começar A reconstruir esse país Depois da destruição Que nós estamos assistindo hoje em dia Salve, Mamberto Salve, Mamberto Pois é Uma voz tão importante Que de fato seria tão necessária Nesses próximos tempos Mas que fez muita diferença já até aqui Eu também lembro muito desse carinho dele Sabe? Eu entrevistei Estive na casa dele algumas vezes O entrevistei Daí eu já até brinquei com a nossa equipe Eu falei Puxa vida De todas as vezes que eu fui lá Eu não tirei uma foto Porque eu sempre tive vergonha De pedir uma foto para ele Sabe? Mas eu tenho esse registro Do programa Do Bom Para Todos E que ele participou E enfim E foi Ele sempre muito carinhoso Eu cresci vendo Castelo Rá-Tim-Bum Então para mim A primeira vez Dar de cara ali com o tio Vitor Realmente Foi muito emocionante E ele Ele tratava todo mundo muito bem A equipe A gente O repórter E era sempre um grande prazer Conversar com ele Eu só lembro que depois Aninha A gente tinha muita dificuldade Para cortar a fala Porque ele falava bastante A gente passava horas Conversando Falava muito Ele falava Meu Deus E agora eu preciso cortar isso tudo E tudo articulado Quer dizer Não tinha ponto de corte Tudo que ele dizia Tudo que ele dizia Era bom Como é que eu faço? Não tinha Era muito difícil Editar o Lambert Diga É muito difícil E ele Só para a gente Encerrar esse comentário Do Lambert Ele estava aos 82 anos Já com alguns problemas De saúde E tal Mas ele estava Em plena atividade Nesses últimos anos Tempos Ele lançou Uma autobiografia Chamada Sérgio Mambert Senhor do meu tempo Um livro Contando a trajetória dele E ele tinha Projetos Para cinema E para uma minissérie Para o streaming Na qual ele Voltaria Uma outra vez Ao tio Vitor Ele tinha tudo isso Que acabou Não se realizando Por agravamento Das condições de saúde dele E a morte Então acabou Não se realizando Agora Tem um detalhe Uma informação legal Também Que A vida do Lambert É É objeto De um filme De uma longa metragem Documental Do cineasta Evaldo Mocarzel Que está na fase final Já foi feito Você sabe Que o Lambert Era santista Ele nasceu em Santos E o Evaldo Ele faz uma longa conversa Com o Lambert Numa viagem De carro De São Paulo A Santos E percorrendo Pontos da cidade E tudo mais Em que o Lambert Vai recordando A vida dele E o Evaldo Está fazendo também O mesmo O mesmo O mesmo cineasta Ele está fazendo Para o Sesc TV Uma minissérie Sobre o Sérgio Lambert Em posse de três episódios No primeiro episódio São os primórdios Da carreira do Lambert Começo dele no teatro O segundo episódio Dedicado apenas ao cinema Quer dizer Toda participação dele No cinema brasileiro E o terceiro episódio Que seria A parte política Da atuação dele Então tudo isso Está em fase final De montagem E deve aparecer Brevemente por aí Para marcar mesmo Para que a gente tenha Bastante clara A importância Do legado Do Sérgio Lambert Para a nossa cultura E vai dar para matar Um pouquinho as saudades Que bom saber Dessas estreias Então em breve Ótimo Vamos lá Zanin Vamos falar então Sobre estreias A gente tem uma primeira Estreia brasileira Que é King Kong em Assunción Que inclusive Foi o vencedor Do Festival de Gramado Do ano passado Não desse ano Do ano passado E está estreando agora No cinema Mas vamos conversar com ele Comenta um pouquinho Para a gente então Então esse filme Ele é dirigido Por um cineasta Pernambucano Chamado Camilo Cavalcante Ele ganhou Como você falou Ele ganhou o Festival de Gramado Do ano passado E ele é uma coprodução Entre Brasil, Bolívia e Paraguai Ele se passa Entre esses países Esse personagem principal Ele é interpretado Por um ator Brasiliense De origem cearense Mas que fez toda a carreira Em Brasília Chamada Andrade Júnior Ele interpreta Um matador de aluguel Em fim de carreira Então ele faz o último serviço Vamos dizer dele Encerra a carreira dele Busca a aposentadoria E sai atrás de uma filha Que ele não vê há muitos anos Que ele tem uma filha E ele quer Agora na aposentadoria Rever a filha E se reconciliar com ela Então é um filme de estrada Que vai percorrendo Os diversos países E vão acontecendo Uma série de coisas No meio da estrada Até ele se encontrar Com a moça Com a filha Que ele teve Que ele nunca mais viu O que se destaca Nesse filme Para mim seriam Dois destaques Fundamentais Primeiro O tipo de filmagem Do Camilo Carvalcante Que é um tremendo cineasta Ele tem um filme anterior Chamado A História da Eternidade Que eu recomendo A todo mundo também Deve estar em algum extreme Por aí Desculpem Eu não tive tempo De pesquisar Mas deem um google Que vocês acham A História da Eternidade Que é um filme Muito legal dele E que tem uma atuação gigante Do Irandir Santos Que é um outro ator Pernambucano Então a forma de filmagem É uma forma de filmagem Lenta Propositadamente lenta Atenta aos detalhes Então é um filme Que vai se desenrolando Dando todo o tempo Para que a história Seja contada Por exemplo Eu vou citar Só uma sequência No meio do trânsito Desse matador de aluguel Ele para num boteco De beira da estrada E conversa Com o dono desse boteco Que é também Um malfeitor E a conversa É muito longa Mas a conversa Entre os dois É tão saborosa E os movimentos De câmara Os enquadramentos São tão envolventes Que você torce Para aquilo Não acabar mais Que o filme Se resuma Aquilo De tão saboroso Que é aquilo Então esse é o estilo De filmagem Do Camilo Que seria legal Prestar atenção Porque torna o filme Muito envolvente E a segunda coisa Principal É a atuação Do Andrade Júnior Que é um ator Veteraníssimo Era um ator Veteraníssimo Na época Que fez o filme E que tinha participado De um monte De filmes Mas seguramente Esse é o grande papel Da vida dele Ele está Ele está Absolutamente Incrível Agora Mais uma nota triste No dia que a gente Tem que falar Do Sérgio Bambetta A gente tem que falar Também que o Andrade Morreu Depois das filmagens E ele nem chegou A ver o filme Pronto E é o grande filme Da carreira dele Tanto assim Que nesse festival De gramado Que teve o filme Como vencedor Ele recebeu O prêmio Póstumo De melhor ator Que é uma coisa Muito rara Para os festivais darem Mas era tão brilhante A atuação dele Que não poderia ser Feito de outra forma Então vejam o filme Tem todos esses ingredientes Aí Mas o filme Em si mesmo Já é muito bom Que bacana Ótimo Vamos para o próximo A gente agora Vai falar um pouquinho De Tanto de estreias Quanto de streaming Vamos começar Com o Faz Binder Ascensão e Queda De um Gênio É um documentário Sobre o cineasta alemão Conta pra gente Mais Anin Olha Então Faz Binder É um Cineasta alemão Já falecido também Que produziu uma obra Absolutamente fantástica E enorme Morreu com 37 anos E ele deixou Mais de 60 filmes Mais de 60 obras Entre filmes e peças Ele era muito ligado A teatro também E uma filmalhada toda Que você não imagina Como é que foi possível Um cara produzir aquilo Durante uma vida só E uma vida tão breve De morrer com 37 anos De uma overdose E quando você conhece A biografia Que está Que está explicitada Nesse filme aí Você começa a entender Um pouco Por que ele produziu tanto Uma pessoa chega pra ele E diz Mas como é que você consegue Fazer tanto Se você não descansa E ele fala Meu dia tem 26 horas Um médico falou pra ele Você precisa descansar um pouco E ele respondeu Olha Quando eu morrer Eu vou ter muito tempo Pra descansar Por enquanto não dá Então ele vivia Uma vida alucinada Uma vida com um grupo Que na origem Era o grupo teatral O qual ele fazia suas peças E que depois se torna O núcleo central Do cinema dele Eles moravam juntos Meio comunidade O álcool rolava direto A droga rolava direto A cocaína rolava direto Então era uma vida Muito louca Mas era uma vida Muito louca Extremamente produtiva Da parte dele Ele escrevia sem cessar Ele dirigia seus filmes E produziu Algumas obras primas Do cinema mundial Particularmente Do cinema alemão Que se chamava O novo cinema alemão O cinema que surgia No após-guerra alemão Que tem ele Werner Herzog Gente desse calibre Ele produziu Uma chamada trilogia Do pós-nazismo Brilhante E produziu um filme Que a gente já comentou Aqui uma vez Que é aquele filme enorme De 16 horas Chamado Berlin Alexander Platz Que é adaptada De um romance De um escritor alemão Famoso Chamado Alfred Dublin E foi adaptado De uma forma Brilhante Pelo Fassbinder O filme então Que trata da vida dele Vai para esse lado pessoal Mostra os relacionamentos Amorosos dele Mostra as contradições Da vida dele Sem esconder nada E mostra a genialidade Também Do trabalho dele Eu gostei muito Desse documentário Eu sou fã Do Fassbinder Acho que é um cineasta Absolutamente Incontornável Quer dizer Quem gosta de cinema Não pode deixar De ver os filmes Do Fassbinder E eu acho Que esse tipo De filme Que trata da vida De um artista É muito importante Inclusive Para o público Se aproximar mais Da obra Desse criador Então é um filme Bem legal Nesse sentido Esse documentário Não está no streaming ainda Estreou nos cinemas Eu acho que ainda não está Eu acho que ainda não está Mas eu não tenho certeza Disso não Talita Eu dei uma olhada Porque a gente ficou De... É Ele estava programado Para estrear Primeiro em sala E depois seguir Para o streaming Como ele já estreou Acho que há umas duas semanas Talvez já tenha entrado Mas eu não tenho Essa informação não Pode ser que seja Já esteja Eu procurei aqui Eu acho que ainda não Mas é para ficar ligado Que deve entrar Então agora sim Nos próximos meses Vamos para a nossa Próxima indicação A minha contra A minha contra A minha contra regra Aqui Que é a minha Minha mulher Que também é crítica De cinema Me diz o seguinte Que ele está só No streaming Não está nos cinemas Então É procurar É Cinema virtual É Chama-se Cinema virtual Cinema virtual É aquela plataforma A gente já A gente já comentou Alguns filmes Dessa plataforma Que é bem legal Traz filmes muito interessantes Foi mesmo Tá Deixa eu te falar uma coisa A gente vai para a última Agora Porque eu vou depois Precisar de uns últimos minutinhos Para dar um recadinho Aqui para o pessoal Mas vamos falar Sobre a candidata Perfeita Para a gente Finalizar Que é um filme Da Arábia Saudita Eu vi o trailer Parece muito interessante E é muito bacana Nesse momento Que a gente está discutindo Tanto também Essa questão árabe Caso Afeganistão Enfim É uma questão Bastante importante Levantada pelo filme Conta para a gente É uma rara produção Da Arábia Saudita Que chega aqui no Brasil Então é realmente Um filme para se ver E trata dessa Como você falou Trata da questão feminina Através de uma De uma personagem Que é a Marianne Que é uma médica jovem E ela É uma médica super qualificada Ela tem que enfrentar Preconceitos horosos Da sociedade dela Tem uma cena Que seria engraçada Se não fosse trágio Que ela atende Diz que ela é uma médica Super competente Os pacientes adoram Mas ela atende Um senhor de idade E esse senhor de idade Fica deprimido Até chora Pelo fato de ser humilhante Ser atendido Por uma médica mulher Você vê E ela é dedicada ao cara E é obrigada a enfrentar Esse tipo de reação E não contente Com isso Ela enfrenta Problemas Terríveis Ela tem que viajar Para ir para o congresso Médico Mas ela precisa Da autorização Para o escrito Do marido Senão ela não pode Pegar um avião Coisas assim E ela resolve Se candidatar A um cargo político Porque o hospital No qual ela trabalha O acesso ao hospital No qual ela trabalha É terrível É difícil É mais Estrada de terra E ela quer se candidatar A vereadora Unicamente Para resolver o problema Do caçamento Do acesso mais fácil ao hospital Então o filme É a luta Dessa médica Dessa jovem idealista Contra as condições Discriminatórias Ao gênero feminino Da sociedade saudita É um filme Muito interessante Eu achei Muito legal Muito bem feito Muito bem interpretado E que joga a gente Dentro da realidade De um país Que a gente tem pouca informação Aqui no Brasil É um filme Bem legal para ver Você citou esse trechinho Se não fosse trágico Se não fosse trágico Se não fosse trágico É isso Se cuida Zanin Beijo enorme Passa Em Você